Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga De cama em cama espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou É que ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender É que ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga Roberto, ela não é rapariga Já te falei Ela é sim, seu amado Rapariga sim Por quê? Porque ela faz atividades sexuais remuneradas Quer dizer o que isso aí? É quenga A parte do respeito da mulher alheia, rapaz O quenga é tu, rapariga Isso é vergonha, tu não vale nada Tudo Seu amado, onde se ganha o pão Não se come a carne O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não muda sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E eu não tô levando nada Nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar Mas pense bem Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado No supermercado não vai me comprar Se não se arrepender Se não muda sua postura Se não muda sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala Já tá pronta a minha mala E eu não tô levando nada Nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundo Mas pra facilitar Mas pra facilitar pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Ah, ah, ah Rapaz falando de saudade Só me lembro da TV Grobinho Já Grobo tirou pra botar uns programas aí Nada, vem Nunca vou perdoar Essa covardia Era bom demais Passava Dragon Ball Passava Caverna do Dragão Eu não sou Tchola não Mas aqui e por lá ainda assisti os clubes da Zui Não tem nada a ver Eu gostava também dos Paulo Renda Eu sempre era o vermelho Dava briga lá em casa Mas com o Iaco Em breve Evonê Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos Carvalho E nos Carvalé também Despeito Pai da Seresta Uma semana sem você Sete dias bebendo Descobri o que é sofrer Tá doendo, tá doendo Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade E o que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Oh toca só mais uma hora pra mim E o ceresteiro toca E eu aqui agora Bebendo sozinho E o ceresteiro toca E eu chorando agora Ao som do tecladinho E o ceresteiro toca E eu aqui agora Bebendo sozinho E o ceresteiro toca E eu chorando agora Ao som do tecladinho Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade O que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Oh toca só mais uma hora Pra mim E o ceresteiro toca E eu aqui agora Bebendo sozinho E o ceresteiro toca E eu chorando agora Ao som do tecladinho E o ceresteiro toca E eu aqui agora Bebendo sozinho E o ceresteiro toca E eu chorando agora Ao som do tecladinho E o ceresteiro toca E eu aqui agora Bebendo sozinho E o ceresteiro toca E eu chorando agora No som do tecladinho Roberto Só do tecladinho, né? E o ceresteiro toca E o ceresteiro toca Sinto teu perfume no ar, no lençol do meu travesseiro Sinto um vazio imenso, um atalho pro desespero Se desespera não, Roberto Aquele amor tão bonito, mas belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca, machuca Machuca viver por viver, machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudades de você, aqui comigo Viver distante de você, é um castigo A minha vida sem você, tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca, machuca Machuca viver por viver, machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudades de você, tô com saudades de você, aqui comigo Acaba ré e frouxo O coração de todo mundo bate É o meu que apanha Tu é tudo, tu merece sofrer mesmo, caramba Tu é muito bom, mãe, pai, mandado, velho da mulher Ela foi a gata de sapato de tu, pô Rapaz, a coisa mais feia que eu acho é um homem barbudo chorando Pra minha cor é a mais feia do mundo Sai daqui de pé de mim Corre nóis, vem Em breve, Evonei Fernandes em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Agora respeite o pai da seresta Chama Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas foi sua porta fechada Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o mar e ela Eu, você, o mar e ela Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas foi sua porta fechada Pra mudar minha cabeça Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Eu, você, o mar e ela Rapaz, essa música eu só lembro da Rafaela A princípio eu ia cantar bem assim Eu, você e a Rafaela Eu, você e a Rafaela É três pessoas Eu, você, o Maia, a Rafaela Você quem, no caso? Aí é outra coisa aí, né? Chamar três pessoas Como é que chama três pessoas? Sem vergonha Em breve, Evonei Fernandes Em todos os potecos do Brasil E nos cabaré também Tá no grale Chama! Estava tão tristonho quando ela apareceu Segura! Seus olhos que fascinam logo Estremeceu E os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz Mas é somente ela que me satisfaz Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabe eu não desisto, sou cabra da peste E apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ah, é amor Ah, é amor Ah, é amor É amor Ah, é amor Ah, é amor Ai, 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 ai É amor É amor Mas é somente ela que me satisfaz Mas é somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui no Nordeste Tu sabe eu não desisto, sou cabra da peste E apesar de colher as batatas da terra Ah, com essa mulher eu vou até pra guerra Ah, é amor Ai, ai, ai É amor É amor Ah, é amor Ai, ai, ai É amor É amor Roberto, ela é o morango do Nordeste E os piqui é do Tocantins Não, piqui é do Goiás, seu irmão Ah, não é doido, é? Piqui é do Tocantins, moço O pouquinho de piqui que tem lá no Goiás Quem mandou foi eu daqui pra lá Mas saiu daqui E eu tá assim lá de Goiânia E o que é que isso tem a ver? É mesmo, né? Acaba rei bicha, rei Em breve Eu vou Ney Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Agora respeita Eu sou teu pai Você vem comigo Você vem comigo por bem ou por mal Ou eu pego esses macho e quebro no pau Eu viro bicho, mas levo você Não me mande embora Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou seu marido e vim te buscar Ah, você vem comigo por bem ou por mal Ou eu pego esses macho e quebro no pau Eu viro bicho, mas levo você Sou eu quem trabalho e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e a sua comida Ah, por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Me respeita rapaz que eu sou teu marido Você tem que me respeitar assim como eu te respeito Se eu teu marido não sou teu amante não, viu? Assim, eu tenho um amante Mas eu não sou teu amante Então você tem que me respeitar Eu pago bebida pra tudo e pra ela Nunca faltou E não me cobre bom exemplo não Eu sou o maior exemplo Não foi eu que pago o seu muro Então a obrigação de arrumar também não é minha não Sou eu quem trabalho e pago a sua bebida Sua roupa, seu carro e a sua comida Por isso eu quero e eu tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e eu tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Ah, eu pago de mulher mesmo safada E quando eu chego do serviço Ela esteja me esperando Só de bebidão Em breve É Vonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Quem tiver sua frente se vira Mas eu vou cantar Hoje é sexta-feira Final de semana Eu vou sair para brincar No bar da mocinha Eu vou beber Eu vou dançar Vou aprontar A sociedade me rejeita A sociedade eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola Eu sou feliz e vou cantando bem assim Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota 10 Eu vou curtir uma seresta Lá na mocinha ou no esquina 10 Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota 10 10 não mil Vou curtir uma seresta Lá na mocinha ou no esquina 10 Melhor de que uma rapariga Só 10 Ou então uma caçamba cheia Uma caçamba cheia é melhor do que 10 10 caçamba cheia É melhor do que uma caçamba cheia Por aí vai A coisa melhor que há É encher um carro de raparigas E esquecendo os problemas e as dívidas Ponta a noite por aí de ba em ba Final de semana Rapariga apanha pra amar e respeitar Vou amanhã ser bebo e invocado Segunda-feira lá no ar em canabá Vou amanhã ser bebo e invocado Segunda-feira lá no ar em canabá Mais uma vez Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota 10 10 não mil Vou curtir uma seresta Lá na mocinha ou no esquina 10 Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota 10 Vou curtir uma seresta Lá na mocinha ou no esquina 10 A parroca batendo uma rapariga Ele tendo um no 96 Duas portas com a escada e rimba Sendo calvo e se ele for predeiro Assim como eu sou Ele é feliz demais rapaz Nasceu pra ser feliz A felicidade não tá dando dinheiro não Tá é nisso O cara vai ser doidão Em breve Évonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Ó quem tiver sua frente se vira Mas eu vou cantar Quando acordar de manhã E tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também é minha Escreve meu nome com a ponta do dedo Nas sobras de pão sobre a mesa Acenda um cigarro Dispensa o café Pense na minha tristeza Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Nossa, se não ligar pra mim Eu também não ligo não Eu sou orgulhoso Eu sou nojento Ah, eu sou nojento mesmo Letícia, não me liga mais não Que ela sabe de tudo nada não É com a mesma Amigos perguntam Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Em breve Évonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Agora respeite o pai da Seresta Essa música só lembra a mulher que eu tive A Socorro Nós moramos lá em Goiânia 1982 Eu tive oito Fih mais ela Um dia ela me largou Sem ver Sem pra que Carregou o menino Aí sim eu fiquei doente Mas foi doente de amor Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Como a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É contra o amor Que a gente cura Vim cura a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se eu não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Tu pode até não gostar De seresta Só que tu tem Que respeitar Agora respeite O pai da seresta Eu acho que o seu pai Não é só da seresta não Sou pai teu também Porra O pai até do Roberto Carlos Todo dia ele me pede bênção E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se eu não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Quem tiver sofrendo Se vira Mas eu vim pra cantar Em breve Evonei Fernandes Em todos os boteques do Brasil E nos cabarets também Agora respeite Porque eu sou o pai da seresta Em breve Evonei Fernandes Em todos os boteques do Brasil E nos cabarets também Quem tiver sofrendo Se vira Mas eu vim Foi pra cantar Teus olhos Tem um brilho De estrela Que me fascina Teu corpo nu Pra lua No meio da rua Me alucina Teus olhos Tem um brilho De estrela Que me fascina Teu corpo nu Pra lua No meio da rua Me alucina A rosa brotou Em campo minado Uma linda flor Ananetero Estrela Estrela Me chama Que eu vou Ananetero Estrela Me chama Que eu vou Você pode até Não gostar De seresta É seu direito Mas você tem Que respeitar Eu acho que eu sou Até teu pai Porra Teus olhos Teus olhos tem um brilho De estrela Que me fascina Teu corpo nu Pra lua No meio da rua Me alucina Me alucina Teus olhos tem um brilho De estrela Que me fascina Teu corpo nu Pra lua No meio da rua Me alucina Me alucina A rosa brotou Em campo minado Uma linda flor Ananetero Estrela Me chama Que eu vou Ananetero Estrela Me chama Que eu vou Em breve Em todos os boteques Do Brasil E nos cabaré também Me respeite Que eu sou jogador Profissional De sinuca Rapaz Tudo que eu tenho Até hoje Ganhei em cima Daquela mesa Retangular Nenhuma carta Pra lembrar E nenhum anjo Pra me ajudar Será que já Me esqueceu Eu não sei Eu preciso Só saber Quantas vezes Eu falei Pra que você Não me iludisse Assim Me deixou Sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso Só saber Meu grande amor Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste Solidão Alô Tite Quero aqui Agradecer de coração O convite de você ter Mandado pra mim Pra me jogar Por a seleção Mas não vou Fudei Infelizmente Viu Porque Uma porca Minha pariu Agora Não tem quem Olha aqui pra mim Por mim Já tá Empendoando Aqui da minha Rocinha E outra coisa Eu não vou Largar minha roça Pra mexer com o jogo Não Mas tô mandando Um sobre meu Ele não é bom Igualmente Eu não Mas ele quebra Um gai É o início Junto Quantas vezes Eu falei Pra que você Não me iludisse Assim Me deixou Sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso Só saber Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão O Tite O Tite viu eu jogando bola Num poeirão Em 1982 Lá em Juazeiro do Norte Aí ele Depois desse jogo Que eu joguei nesse poeirão Ele me chamou Pra me jogar pra sempre Na seleção Porque ele viu Eu fazendo Dovo de cabeça Antes de começar o jogo Em breve Levonei Fernandes em todos os botecos do Brasil Eles cabaré também Agora respeite o pai da seresta Chama Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido Eu acreditava Eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Agora respeite porque o pai da seresta tá online Tô online Tô online roteando Cola de mim Que eu arrumo 10 moedas pra tudo Só na portaria da festa Antes de entrar Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Que apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido Eu acreditava na sua palavra Pensa numa coisa que eu odio É mentira Ficou mentindo no meu ouvido Eu nunca mais falei com ela Ela é muito leviana Com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Eu odio mentira Eu odio Não gosto Tem gente que vive de mentira Eu Graças a Deus até hoje eu fui ensinado a trabalhar Só na base da verdade Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Tudo parecia mas não era um sonho Tudo era real Conduza com teus lábios Gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda cinderela Tudo parecia mas não era um sonho Tudo era real Conduza com teus lábios Conduza com teus lábios Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda cinderela Oh minha linda cinderela Já tá decidido amanhã Eu não vou trabalhar O patrão se vira Tu acha que eu vou largar de beber bem aqui Numa farra tão boa Eu tô tão certefeito aqui Aí vou sair aqui porque eu vou ter que trabalhar amanhã Não, 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 não Hoje eu vou beber Amanhã o patrão se vira A empresa é dele Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Você falou pra mim Que não queria mais Dançar a nova dança Porque não é capaz A nova dança do arrocha Que eu vou te ensinar Você vai aprender É o armazenco, vai te amostrar Venha arrochando Em minha direção Com as mãos na cintura Vai dar-se ordinário E venha arrochando Mexendo devagar Aqui é o seu armazenco Quem tá botando pra quebrar Quero aqui mandar meu abraço Pra todos os gambireiros do Brasil Os caba que faz negócio É mal feito Pega prejuízo Mas não desfaz o negócio Mas é que tu falou pra mim Que não queria mais Dançar a nova dança Porque não é capaz A nova dança do arrocha Que eu vou te ensinar Você vai aprender É o seu armazenco, vai te amostrar Venha arrochando Em minha direção Com as mãos na cintura Vai dar-se ordinário E venha arrochando Mexendo devagar Aqui é seu armazenco Quem tá botando pra quebrar Venha arrochando Em minha direção Com as mãos na cintura Vai dar-se ordinário E venha arrochando Mexendo devagar Aqui é seu armar quem tá botando pra quebrar Você pode até não gostar de sereste Mas você tem que respeitar Porque eu sou teu pai Essa música aqui é na época que eu era garoto de programa Puto mesmo, raparigo, não sei como é que diz não Ela é mais ou menos assim Sou teu menino e quero te dizer amor Faz tempo que a saudade minha vida só machucou E agora que a saudade só mudou de lugar Vem comigo agora porque é hora de me usar Deixei de ser garoto de programa Deixei de ser um homem qualquer Pois eu fiz com você mil loucuras na cama Mil telefones eu peguei, quem sabe um dia ligar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei um novo encontro Num quarto escuro pra gente se amar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei um novo encontro Num quarto escuro pra gente se amar Pra gente se amar Quem tiver sofrendo se vira Mas o armado tem que cantar Deixei de ser garoto de programa Deixei de ser um homem qualquer Pois eu fiz com você mil loucuras na cama E o telefone eu peguei E o telefone eu peguei Quem sabe um dia ligar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei um novo encontro Num quarto escuro pra gente se amar O pessoal chama hoje é acompanhante Não, na época que era eu Eu era raparigo mesmo Eu era Acompanhante pra mim Era aquele que acompanhava um doente No hospital familiar Porque Eu era nojento Roberto, eu vou tirar do cabaré Eu gosto demais daquela mulher Arruma sua mala Que eu vim pra tirar Você de vez daqui Pode vestir a roupa É que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me desertar Tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Tá decidido Amanhã não vou trabalhar Hoje eu vou é beber Amanhã o padrão se vira Foda-se 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 A minha família Vai me desertar Tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A era que é uma mulher muito direita E eu confio demais No trabalho dela Olha essa música aqui A Lúcia Fez pra mim Viu? Ela gostava do moído Que eu tinha uma rela de barra das cobertas Um dia ela chegou com essa música aqui pra mim Vou cantar aqui pra vocês verem Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E esse amor existe até o fim Toca o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar E esqueci que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar É meu sonho lindo É meu sonho lindo Lúcia Não quer dizer que eu te larguei por causa da Raibunda Que eu não gosto de tu não Amo tu e nosso filho Toca o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim O amor não tem fim não Ainda mais se ela tiver um Bolsa Família gordo Sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem Lúcia Assim que o Bolsa Família cair Me liga Vamos nós beber uma cervejinha nós dois Ei, essa música aqui ela é boa Eu só lembro de assobiar quando eu ouvo ela Parece que eu tô é bêbo Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Meu bem Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja ou no papel Vestido branco com buquê em luar de mel Diga sim pra mim Ah, sim pra mim Valeu um pouquinho Sim pra mim Eu prometo sempre ser seu abrigo Na dor Na dor o sofrimento é dividido E eu juro E eu juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria Felicidade vem dobro Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Eu te darei Toda a riqueza de uma vida Oh meu amor Oh meu amor Ei Ramon Aquela parte lá que eu cantei errado Tu tem como cortar ou não? Mas já fez errado esse vídeo É mesmo Deixa assim O povo gosta do mal efeito O povo não quer saber de trem muito modelo não O povo quer saber da bagaceira É de brigadinha não É de... Jogo do bicho Negócio mal feito Perder a aposta Gastar o dinheiro do aluguel com cachaça O povo gosta disso Isso é uma prova disso Tu pode até não gostar de ser esta Mas tu tem que respeitar Em breve Em todos os botecos E cabaré do Brasil Quero o teu amor agora Não há salda de depois Teu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero a tua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Teu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Em breve, Evonê Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Quero flores em vida Teu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Para enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Eu sou seresteiro com muito orgulho Me respeita rapaz Eu acho que eu sou até teu pai Sorte pros outros hoje em dia É achar uma agiota crente Que não bate não Só hora E sorte pra mim Ormazinho É um caminhão de rapariga Tomar lá de frente de casa É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim É reais Expectativas Desleais Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim É reais Expectativas Desleais Ó quem tiver sofrendo Se vira Mas o formar Vai cantar É o que foi pra cantar Então te vira aí Te vira aí com teu diabo É só isso Não tem mais jeito Acabou Acabou Boa sorte Não tem o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Falling Falling Foodnight Ó Roberto Quando tu for pro Estados Unidos Tu fala assim Fuck you Quer dizer Eu te amo muito meu grande amigo Repete aí comigo Fuck you Quer dizer o que? Eu te amo muito meu querido amigo Isso Oi Som Som Testando Tava desligado aqui o microfone Ó Roberto Eita menino Em breve em todos os botecos do Brasil E dos cabaré também Evonei Fernandes Percebo que o tempo já não passa E você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito Parecido Com borboletas no jardim Agora você volta Me falando o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você Tenta provar Que tudo em nós morreu Braboletas sempre voltam E o seu já disse Sou eu É borboleta se armar Conheço como Ambrá boleta Não Borboleta Ah Tchau Percebo que o tempo já não passa E você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito Parecido Com braboleta no jardim Com borboleta Ah Te lascar Deixa eu cantar de barra Diz Sete escamas daqui Alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você Tenta provar Que tudo em nós morreu Tau canta Roboleta sempre volta E o seu já disse Sou eu É assim Eu conheço como a braboleta Roboleta Igual Igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você Tenta provar Que tudo em nós morreu Pra boletas Sempre voltam E o seu Jardim sou eu Ó Roberto Deixa eu te falar um negócio Na próxima vez Fica a minha corrigida No meio do povo Vou dar uma mãozada No tronco Bem no tronco mesmo Da tua orelha Então tá bom Então É braboleta É tauba Frito Né Vamos falar assim Agora Em bico E quem tiver sofrendo Se vira Mas eu vim pra cantar Então vou cantar Sentimental Eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Tem um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verás que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Eu sou muito sentimental Eu sou muito sentimental Tanto a Cláudia Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções Cantando essas canções Cantando essas canções Mais sentimental Sentimental Eu vou te levar Roberto Dano a rir no camarão Não, se amar A gente não pode não Pra o que? Porque lá no camarão Não tem sentimento, né? Que a gente precisa Para amar uma pessoa Já tá decidido Eu não vou trabalhar amanhã Hoje eu vou é beber cachaça O patrão se vira amanhã Primeiro eu Depois o serviço Cheia de manias Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber O que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Eu sou mil vezes Ficar bebendo aqui Amanhecer de ressaca De que? Sair de um rolê tão bom Igualmente tá aqui E trabalhar amanhã Você é doido, é? E eu não Se estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Um hotelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Quem também não quiser ir trabalhar amanhã Assim como eu não vou Eu tenho contato De um caba bom aqui Que vende atestados Chama no estragar que eu vou te passar Arroba Evonei Fernandes Já manda o dinheiro aí na frente Manda o pix Em breve Evonei Fernandes Em todos os boteques do Brasil E nos cabarets também Segura o pai da seresta Difícil demais Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Eu vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome É uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos teus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia Toda noite O meu sonho É você Eu te amo É paixão Que não tem fim Dou a vida Por um beijo Eu quero ter Você Pra mim Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome É uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você Ficar de vez Na minha vida Perto dos teus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia Toda noite O meu sonho É você Eu te amo É paixão Que não tem fim Eu dou a vida Por um beijo Rapaz, a vida Por um beijo Não sei se eu dou não É meio caro, né? Que beijo caro Tá desgrama esse? Dou não Não, dou não Me arrependi Em breve Évonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Eu não acredito não Que você esqueceu de mim Eu nunca pude imaginar O fim do nosso amor Eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Se é verdade que o primeiro Não se esquece jamais Eu devo tá escondidinho No seu coração Mas você não me olha mais E não me dá mais atenção Agora eu não sei não Eu não sei de nada Não sei mais de nada não Tá estranho comigo Eu acho que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor Eu curti demais o teu sabor Não, 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 não Mas que erro maior do que tua mãe tá de parede, tu não tá bem no mundo? Não, toca pra frente É verdade que o primeiro não se esquece jamais Eu devo tá escondidinho no seu coração Mas você não me olha mais e não me dá mais atenção Agora eu não sei não, eu não sei não Eu não sei não, agora eu não sei não Não sei mais de nada, me pergunte nada que eu não sei Sei não, eu não sei não, eu não sei não Eu gostei demais do teu calor, eu curti demais o teu sabor Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não, eu não sei não Acaba recantar com o maior gosto do mundo Os produtores que ficam reclamando do calor Quem ensinou o Roberto Cali cantar foi eu, rapaz Tem que respeitar, eu sou seresteiro Desliga aí, não vou cantar mais não Não, é sério, desliga Bora aqui Pera aí que eu vou puxar a tomada Desliga, cara Desliga, cara Desliga, cara